A entrega das casas do Eco Marajá 1 e 2 foi mais uma vez adiada. Durante toda a manhã procuramos o prefeito e o vice-prefeito Domingos Alberto para falar do assunto. Encontramos os dois aqui na escola complexo participando de um evento com os agentes comunitários de saúde. Conversamos com o prefeito Luiz Filho e ele explica a situação. Estava já tudo certo, do pronto, inclusive já anunciamos, iríamos fazer uma grande festa, mas infelizmente veio a nota oficial do governo federal cancelando a data que nós havíamos, que eles haviam marcado. Então hoje a gente está muito triste em poder dizer à população que o evento do dia 26 de julho, quarta-feira agora, foi cancelado e já foi remarcado uma nova data. Eles preconizam o dia, deixaram pré-agendado já o dia 9 de agosto. Então a gente está aguardando o posicionamento do governo federal, porque não depende mais de mim, assim como eu falei. E nem do governador do estado, depende agora do presidente Temer, do ministro das cidades e todos os amigos do governo federal. Então a gente está dando essa nota que oficialmente foi cancelada a data do dia da entrega das casas. Só para certificar, foi remarcado para o dia 9 agora de agosto. Isso, dia 9 de agosto, também uma quarta-feira e a gente espera que seja realmente, que desse dia não passe. A minha vontade era de que entregasse logo, hoje, se possível. Mas a gente tem que aguardar o posicionamento do governo federal, é uma agenda que tem que estar na pauta do ministro das cidades e é isso que está acontecendo. E o que você diria aqui a todo o pessoal que estava na expectativa, ansiosos, por esse momento que ia ser realizada uma grande festa pela prefeitura? Isso, eu peço calma, paciência. Eu sei que é difícil, porque eles já começaram a pagar, vão começar a pagar novamente e não estão dentro da casa. Espero que isso, que esteja acontecendo, não seja briguinha política. Espero que seja, porque essa reunião de pessoas que dizem ter comprometimento com o Corotá, eu não espero que estejam brigando para adiar que quem sofre é a população corotainse. Eu não vou tirar proveito nenhum político da situação, meu pai também não vai ter, nosso grupo não vai ter. O que a gente quer é o direito das pessoas que seja vigorado por lei. Então, essa é a nossa vontade. Então, existe nos bastidores de tudo isso uma interferência da oposição para impedir a entrega dessas casas, prefeito? É, eu acredito que, de fato, eu não quero acreditar que exista, né? Até porque quem está do lado de lá não tem cargo, não tem ocupação nenhuma política. E o trabalho dele agora é esse, é querer atrapalhar, é querer deturpar as coisas, mas eu acredito que a sapiência do ministro das cidades vai ser maior e não vai permitir que adie mais essa data e que logo, logo o povo esteja dentro da sua casa executando o seu direito. Já o vice-prefeito Domingos Alberto diz que a oposição é que está atrapalhando a entrega das casas do Eco Marajá. Gostaria de me dirigir especialmente aos usuários daquelas casas do Eco Marajá 1 e 2. E vocês já vão começar a pagar parcelas, já vencem agora no início do mês de agosto. É uma maldade que está ocorrendo com todos vocês. Mas eu quero deixar bem claro a vocês, não é culpa da Prefeitura, não é culpa do Governo do Estado, e sim do pessoal do Governo Federal e dos seus representantes, que estão criando toda essa dificuldade, criando esse constrangimento para vocês e para nós da Prefeitura também. Porque para nós, o maior interesse que nós temos é que vocês vão morar ali, ocupar aquela área ali, que vai ficar com certeza com a presença de vocês muito mais bonita. O município mandou limpar, mandou arrumar, está todo dia as máquinas estão lá, estão trabalhando, estão deixando tudo bonito para atender vocês da melhor forma possível. Mas, infelizmente, o pessoal que perdeu as eleições em Coruatá, nas últimas eleições de 2016, eles não se conformam com a derrota e até hoje fica criando essa situação. Porque Sarney Filho é deles, o Temer é do mesmo partido deles. Então, eles ficam criando esses embaraços para que, eu acho, para bater uma agenda que não seja a mesma agenda que do Governador participar, para estar junto aqui, para eles criarem uma situação desagradável a todos. Mas vocês são os donos daquelas casas. Nós vamos pedir um pouco de paciência até o dia 9 de agosto, que é a outra data que eles marcaram que vai ser inaugurada. Se nessa data eles inventarem mais um motivo para não vir, para fazer a entrega dessas casas, vocês podem contar comigo. Vou procurar os vereadores, vou procurar lideranças, os moradores. Vamos fazer a reunião e vamos tomar uma decisão coletiva com relação à questão das casas. Porque se não entregarem essas casas, mas quem vai ocupar elas é vocês. Vocês que vão morar lá. A gente vai ver o cadastro de cada um desses moradores. É cadastrado lá, ganhou, foi sorteado. E nós vamos estar ali para dar o total apoio. Nós temos um trabalho a vida inteira, que é lidar com as pessoas que precisam mais do poder público, que é a mesma coisa de vocês. Vocês estão precisando de uma casa para morar. Então vocês podem contar comigo. Se até o dia 9 não for resolvido essa questão, nós vamos lá para dentro fazer o movimento. Nós vamos ter que... Ocupar as casas. Aquelas casas vão ter que ser ocupadas por quem foi sorteado. E por que essa demora? Porque essa demora para a entrega. Então nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Prefeitura, com o vice-prefeito, com todo mundo, com o nosso prefeito Luiz Damovela Filho. Mas digo a vocês, o Domingos Alberto, aí é o cidadão Domingos Alberto. Se até lá não for resolvida, for transferida de novo, nós vamos estar junto com vocês para fazer um movimento para que a gente possa realmente morar naquelas casas. Então vamos lá.